Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer o gerenciamento de assistentes. Você pode dividir o trabalho de emissão de certificado com outros colegas ao incluir assistentes na sua ação. A pessoa que possuir o papel de assistente, ela pode acessar o modelo de certificado e os respectivos participantes e sincronizá-los. Mas fique atento, o assistente não pode editar as configurações do modelo do certificado. Para incluir um novo assistente, então, você venha em Certificado, depois de entrar no site certificados.rubsk.br e clica em Gerenciar. Você vai ver os certificados que você já criou aqui, os modelos de certificados que você já criou. Selecione o modelo que você vai incluir o seu assistente. A gente vai incluir nesse aqui. E nesse canto direito, você seleciona Visualizar. Aqui você vai ver os detalhes desse modelo de certificado que você criou. E em Configurações, selecione a opção Gerenciar assistentes. Nessa tela, no campo de busca, você pode inserir o nome das pessoas que você quer incluir como assistente. Então, eu vou colocar aqui Vanessa e veja que, ao ativar a busca, vão aparecer vários nomes aqui. Essas pessoas, elas precisam ter um cadastro já validado dentro do Cadastro Comunidade ou IDUFSC. Como eu estou colocando aqui um nome muito genérico, vão aparecer muitas opções com essa entrada. Então, é importante você refinar essa busca. Bom, você vai encontrar, então, o nome da pessoa que você quer inserir como assistente. E, neste campo aqui, você vai marcar. Veja que ele ficou verde e essa pessoa já está incluída, então, como assistente na sua atividade. E aí E aí E aí E aí